Adquira sua TAG e viaje com passe livre em todos os pedágios do Brasil. Procure o Crede Copa na Praça do Desembarcador Frederico 37 e aproveite. Vitor, eu queria que você falasse pra gente a respeito do Compu. Você defende que o órgão seja deliberativo e não consultivo. Eu queria que você falasse pra gente um pouco mais a respeito do Compu e sobre a sua opinião. Na verdade, o Compu é o Conselho de Políticas Urbanas para tratar exatamente a respeito do desenvolvimento urbano da cidade. E isso trabalha dentro de zoneamento, trabalha de todo o complexo que se for no sentido de urbanismo da nossa cidade de Patos de Minas. E aí, em meio a isso, por que eu defendo que ele seja deliberativo? É uma missão até mesmo corajosa, porque isso aí amplia a democracia. O Compu é composto por oito membros, e aí tem membros da sociedade civil e tem membros também do Poder Executivo. E isso é interessante pro Poder Executivo, porque acaba sendo pessoas técnicas que representam também a própria sociedade e aí eles vão poder entender a demanda necessária e, de repente, se o Executivo quer levar um projeto que seja interessante, que repasse para o Compu e que ele seja deliberativo. Porque isso aí que é importante, isso dá um amparo, dá um amparato até mesmo pra nós, vereadores. Apesar de que existe também a questão da separação dos poderes, Legislativo e Executivo, onde o Legislativo vai atuar do modo que ele acha que seja interessante. Ele não vincula. O fato do Compu ser deliberativo, ele não vai vincular o Legislativo. Pelo contrário, ele vincula o Executivo, que vai ter que ter um compromisso de ouvir aquele Conselho Técnico pra poder atuar. Agora, a composição do Compu, Vitor, como que ela é feita? Você falou que tem membros da sociedade civil, mas também há membros no Compu que são diretamente ligados ao Poder Executivo? Sim, sem dúvida. Tem pessoas que estão no Poder Executivo, que são indicadas até mesmo pelo prefeito, e da sociedade civil. O que é a sociedade civil? São as associações, sindicatos. Isso é importante. Como que você pega? Você vai pegar uma representatividade, por exemplo, do Sindicato da Constituição Civil, você vai pegar, por exemplo, uma representatividade da FIEM, que é a Federação das Indústrias, pra discutir sobre o desenvolvimento da cidade. Isso é importante, porque ela já está representando um nicho, isso aí gera um senso de democracia, porque ela está trazendo exatamente aquilo que as pessoas querem, e a discussão, ela se torna muito mais técnica, porque são pessoas preparadas pra discutir sobre o tema. A doutora Beatriz falou que o Compu, agindo de forma deliberativa, ele engessa muitos trabalhos aí da prefeitura. Você já não pensa dessa forma? Não, não penso assim. Pelo contrário. Porque eu acredito que tem que ser um posicionamento corajoso. Inclusive, nós também temos que participar. Eles têm reuniões, nós podemos participar. A reunião é aberta. Um conselho tem uma reunião aberta. Logicamente, nós não teremos voto. Mas podemos pressionar, podemos conversar. As pessoas não vêm até aqui e pressionam? É do mesmo modo. Se você quer discutir alguma pauta que seja a respeito do urbanismo, seria interessante que o conselho técnico pudesse atuar de forma deliberativa. Mas, provavelmente, eu não sei se isso vai acontecer. Ah, e digo, antes isso era uma visão do prefeito. O prefeito, sim, gostaria que isso fosse uma opinião dele, que é o conselho seja deliberativo. Mas nós não sabemos se isso vai acontecer, porque, provavelmente, os meus pares não querem trabalhar acerca desse tema. Agora, para a gente finalizar, qual é o impacto do trabalho do Compur na Câmara Legislativa? O impacto é zero. Mas é importante. Por quê? Porque acaba gerando uma tecnicidade sobre o tema. É isso, apenas. Na verdade, ela dá um amparo. Dá um amparo. Dá um amparo até mesmo para o Legislativo. Porque, muitas vezes, o Legislativo quer atuar, e ele tem que atuar mesmo, do modo que quiser. E aí, vai caber ao Executivo poder, daquilo que a demanda que o Legislativo trouxe a respeito do urbanismo, levaria o Compur e o Compur atua de forma deliberativa. Então, sim, não vincula. Não tem efeito vinculante. Nada mais é uma formatação técnica. Seria uma coragem manter ele deliberativo. Segunda cena, Obrigado.